Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da O7 E dessa vez eu trago uma continuação do vídeo passado que eu acabei de postar Que é a respeito do RSI, né? Um super modo avançado que eu mostrei como funciona, como aplica E aqui eu tô mostrando agora, então, justamente o que aconteceu Tô usando essa estratégia e olha só o lucro que tá me dando, tá? Já tá me colocando mais aqui de 155 dólares, tá? De lucro, sendo que eu não coloquei nem 50 aqui nessa operação Tá vendo como funciona o RSI super avançado com esse vídeo passado? Não só isso, vou deixar aqui o vídeo pro RSI aqui e pro Martirinho Inteligente Que é uma gestão de banca que eu também tô adotando e funciona muito bem E eu quero mostrar pra vocês como funciona também ao vivo junto com o RSI, tá? São duas estratégias, uma da estratégia de como executa sua técnica E a outra de gestão de banca, que a gente aplica em conjunto Que funciona muito bem e tá trazendo esse resultado, tá? O meu fim lucrativo aqui é pra chegar nessa região aqui de 7, 2, 3, 4, mais ou menos Do link onde eu vou ter um lucro mais ou menos aqui de 250 dólares Investindo sabe quanto? 50 Ou seja, 50 dólares pra gente lucrar mais de 1.300, por exemplo 1.300 reais, tá? Mano, fantástico, não é? Então, é isso que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? Então é isso, gente, até mais alongas Bora pro vídeo que aqui vai ter coisa boa demais Então bora lá, galera Aqui pode parecer um pouco complicado a princípio Mas vamos tentar mostrar pra vocês passo a passo da minha mentalidade E da estratégia que utilizamos no passado, que é do RSI, ok? Junto com o martirão inteligente, beleza? Então vamos lá, como funciona? A princípio, o que eu visualizei aqui? Vamos pro nosso tempo gráfico maior A gente identifica que ele tá fazendo cada vez mais quebras de tendência de alta Ou seja, tá vendo que aqui, ó Aqui era o último higher high dele Ou seja, ele quebrou depois disso Fez uma estrutura mais alta ainda que a anterior Enquanto isso, o seu low tá sempre aumentando Significa que a gente tá numa tendência de alta, tá? Beleza, esse é o básico Então a gente sabe que uma operar compra a favor aqui da tendência Beleza Segundo passo Identificar então a estratégia do RSI super avançada Que eu ensinei no vídeo anterior Olha só que legal A gente tá aqui então numa Como vocês podem ver aqui através do RSI Estamos aqui numa divergência que eu ensinei no passado No vídeo anterior E essa divergência, no caso, é a famosa divergência regular Que eu ensinei pra vocês, que é a divergência de alta, beleza? E olha só que legal Como já fez a reversão de tendência Que é o que indica essa divergência E não só isso Como a gente aplica então ela a nossa operação Vocês estão vendo aqui que Eu, por sinal, coloquei a minha operação Minha entrada antes da divergência realmente acontecer Entendeu? Tava tudo pra acontecer Por exemplo, olha só Que tinha ocorrido a divergência Mas a próxima vela não tinha ocorrido Como eu expliquei no vídeo anterior O que eu fiz? Eu fiz uma técnica um pouco mais avançada Então bora lá que eu vou ensinar aqui pra vocês, beleza? Então vamos aproximar pra um time frame menor Por exemplo, daqui de 3 minutos O que a gente identificou aqui? A gente está aplicando uma divergência Então quando bateu nessa região aqui de baixo Eu sabia que a gente estava em uma região de divergência Beleza? Então eu procurei a nossa próxima broker structure Que nada mais é que a quebra de estrutura Então eu sabia que a gente tinha aqui um high E aqui embaixo Um low Beleza? Eu sabia das duas regiões Além disso eu sabia que a gente estava em uma próxima área de tendência Eu não gosto de operar com linha de tendências No caso do gráfico em si Mas pode também ser uma confluência muito grande pra gente Beleza? Então eu sabia que a gente estava fazendo aqui Então o famoso topos mais fundos Significando que a gente estava em uma leve tendência de baixo Só que a partir desse momento aqui O preço quebrou essa estrutura Beleza? O preço começou a subir Olha que bacana Faz esse zigue-zague aqui Uma reversão de tendência E isso pra gente é um sinal muito forte E não só isso Tende o preço a buscar um gap que ele causou Porque se a gente for no gráfico aqui de 15 minutos Olha só que legal Do nada Deixa eu apagar aqui pra ficar mais fácil Do nada a gente teve aqui então uma alta Que simplesmente cobriu toda a vela E não só isso fez uma Um gap aqui onde não Um gap onde não cumpriu toda a demanda que necessitava Entende? Então o que a gente precisava saber Que o preço viria a buscar essa região Que foi justamente o que aconteceu Nessa regiãozinha menor que eu marquei aqui Esse retângulozinho aqui Beleza? E o que acontece? Você pode também colocar como um suporte Ou um pullback Beleza? Mas no caso aqui eu uso Um sistema de preenchimento Das nossas ordens Beleza? Então eu sabia que o preço voltaria pra essa região Coloquei um pouco pra cima Porque o mercado gosta de enganar Então é muito comum o mercado Chegar bem perto daqui E não alcançar Por exemplo nessa hora aqui Entendeu? Olha só Se eu já se colocasse lá Eu não teria pegado a ordem No caso desceu depois Teve até um leve drawdown Bem pequeno por sinal Olha Teve um drawdownzinho aqui De nem 0,35% Beleza? E depois começou a subir sem parar Quebrou a linha de tendência Que foi por conta da nossa divergência também Do RSI Que eu demonstrei Beleza? E agora aqui tá aumentando Tá praticamente chegando Nosso lucro aqui Foram basicamente Vão ser 7% Cadê o O símbolozinho aqui Vão ser 7% Olha só De lucro Beleza? De uma operação aqui Que é basicamente De 5,5% para 1% Ou seja A gente teve um lucro retorno 5,5 vezes maior Do que o nosso risco Porque só vai sofrer nesse mercado aqui Se você estiver lucrando sempre mais Que você perde Isso é óbvio Beleza? E aí que entra também O nosso sistema de gestão inteligente Que é o Martin Inteligente Que eu já ensinei em outros vídeos Já deixei o card aqui Para vocês também quiserem assistir depois É um dos vídeos mais assistidos Do canal Por sinal Me gostou falando rápido Mas A questão é justamente essa Que a gente sempre busca Fazer esses top loss Muito pequenos Porque caso A situação Tente se reverter A gente perde pouco E depois lucra ao máximo Beleza? E é justamente o que eu estou utilizando aqui Olha só Estou usando aqui Um risco retorno muito alto Para o nosso risco Que é pequeno Beleza? Então temos um lucro Muito decente aqui Para a situação Já está quase chegando lá Olha já Eu coloquei 170 dólares No bolso Está praticamente mil reais Entendeu? Simples assim Em questão de minutos Olha isso aqui Absurdo Olha isso aqui Isso aqui não teve nem 1 hora e 15 minutos Beleza? Subiu 5% Não é comum subir tão rápido assim Mas é o fato Que divergência Regular funciona Que eu ensinei isso no vídeo anterior Do RSI Beleza? E esse foi um vídeo muito rápido Mas é basicamente Para mostrar a estratégia Eu vou deixar aqui gravando E quando ela bater A nossa meta Vai estar mostrando aqui Para vocês Para ver que realmente funciona Beleza? Eu vou deixar então aqui Executando O nosso trade E quando bater Eu volto a gravar Espero não perder a hora Porque vou estar fazendo outras coisas Por exemplo Editando esse próprio vídeo Beleza? Vai estar aqui então Vocês mesmo podem conferir Está no par do link Está no par link O SDT Beleza? Estou pegando aqui Pela Binance Quem quiser Mano Essa corretora fantástica Entra aqui no link Aqui embaixo Se cadastra nela Não existe outra melhor Para a criptomoeda A meu ver E é isso Espero ter gostado do vídeo Foi um vídeo rápido Basicamente para Demonstrar resultados Do marketing inteligente Junto com o RSI Super avançado Que eu já assinei Aqui no canal Beleza? Muito obrigado A todos Se tiverem assistido E acompanhe então O fim do trade O nosso lucro chegando Até a próxima galera Muito obrigado A todos que assistiram Não se esqueçam De se inscrever no canal E até mais E até mais E até mais